É perfeita, e quando se deita, não precisa de make-up Ah, linda por dentro, como é por fora Tu não estás a ver, não, não, tu não estás a ver, não, não Com ela, voltei a sentir borboletas Ela bateu no meu peito, mais forte do que um gometa Ah, ela cativa logo a primeira Ela é real Stepping through the dark, so you can see me, you can see me We are worth a bar Essa vida linda, oh Ela não faz fazer coisa que nunca Detalha, fecha portas, mas eu entro Vou tirar minha toalha e se a janela, tô lá dentro Eu só quero andar direito Mas às vezes não há jeito Deixou o mundo falar Deixou o mundo falar Era só estalar os dedos, tavas lá Sempre na minha mão E eu burro, não te dei valor I got it from my daddy I got it from my daddy Where'd you get that body from, where'd you get that body from I got it from my daddy, I got it from my daddy